Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e este é mais um vídeo de State of Decay 2 na zona letal. Então, estamos com esses amiguinhos aqui, pedindo missões, deixa eu ver você aqui. Bom, isso aqui é uma coisa que a gente volta e meia tem que lidar com a tal da infestação. Eu estou achando maravilhoso isso aqui, viu gente? Que mapa bonito de andar. Que mapa... Olha, pode ser que não seja o preferido do pessoal, mas gente do céu. Como ele está bonito, né? Bom, vamos ver aqui. Eu vou pegar essa 45 aqui. Não é uma arma ideal não, mas enfim. Deixa eu ver, ela também não tem mais nada. Está bem feio aqui o trem. Vamos lá. Ele vai pegar aqui, nossa lá, né? Longeão, né? Espera aí. Eu vou por isso aqui. Eu vou pegar já um... Umas bandagens, largar aqui no carro, porque pode ser. O que a gente precisa, né? Quem está chegando a esses bichos? Ah, meu Deus. Ele está se aproximando. Eu vou deixar aqui, tá? Ameaça zumbi. Bom, esse tipo de cara aqui, é bom a gente já deixar ele bem... Ah, tá. Ele está bem cru ainda aqui. Eu tenho que restar. Não, meu amigo. O que você precisa é correr mesmo. Onde que você é aí? Ah, tá. Bem aqui no meio, né? Tá. Vou tentar fazer uma graça ali. E aí? Vamos lá. Balãozinho do It. Uma coisa. Se quiser ver o easter egg, tá bem, né? Tá bem aqui, mais ou menos, ó. Quer dizer, desse lado, né? Vou dar uma passadinha ali. E aí? Vamos lá. Vamos chegar aqui. Quer ver como é que estão as coisas? Eu estou com um pouco remédio, né? Só para eu saber. Então, aqui, né? Já é uma região que tem núcleos, né? Essas regiões com núcleos, pessoal. Eu vou falar bem a verdade para vocês. Aqui, por exemplo, ó. Tem uma casinha, né? Com núcleo. Então, às vezes, assim, porque... O núcleo, às vezes, é bom você destruí-lo à prestação, sabe? É destruir a prestação. Você vai chegar. Primeiro, não deixa essa... É isso aqui que não é legal, sabe? É isso aqui. É isso aqui. Me obrigou a fazer uma coisa que eu não curto, viu? Mas tá bom. Vou enfrentar a Serau antes de bater no núcleo. Que amargurado, hein? Não tem mais porta. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Se não, ele está aqui, assim, meu lotós, né? Ah, não. Bom, tá. Eu vou... Dar uma saídinha daqui. E vamos ali na missão. Dá uma descascada aí na camada, né, gente? Não tem nenhum problema fazer isso. Porque realmente... Dá aquela olhadinha de lado. E vamos lá. E vamos lá. Tá vendo, ó. Esse negócio dele ficar enchendo de... 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 De bichinhos? De zumbis? Onde é que estão os restos? O restante, né? Mas talvez sejam aqueles ali. É complicado isso, viu, pessoal? Às vezes as infestações, elas dão uma certa... Um certo trabalho e não é à toa, sabe? Porque... Eu não sei por que que... Esses zumbis juntam tanto, assim, sabe? De uma forma tão... Estranha. A gente nunca sabe ao certo, né? Bom, vou pegar isso aqui... Tentar, né? Tentar, né? Aqui eu vi dois, mas três não, né? E agora, onde está o outro? Será que é aquele outro lá que saiu andando para lá? Eu amo bloaters! Essa cloud é pura poesia. E nada né gente Chaco hein Until we take out that nearby plague heart this place can't really be secured How am I supposed to carry that Certo Vamos lá Vamos bem na maciota Vou botar pra casa né porque estou muito machucado A gente viu que nós não teremos vida fácil né Não é Ok Eu acho que está nas ruas Bora Agora É bem você que eu estava tentando evitar Nessa Então já demos duas cascadas ali né O negócio de dar as cascadas e sair fora não é ruim não Mais uma maneira aí que eu gosto de mostrar para quem as vezes está com dificuldade né E há maneiras e maneiras a gente fazer as coisas né então Não precisa ter tanta pressa de destruir núcleo porque Você pode ter essa opção né de ir lá devagarzinho Bater um pouquinho nele e desventilhar Corre para o outro lado aquela coisa né Vamos ver se eu acho a sacola de medicamento que eu estou precisando Deve estar do outro lado ali Tomara que não esteja ali nessa porta trancada Vamos lá Ah Isso aqui Não dá para deixar para trás Produtos químicos Produtos químicos é É muito valioso gente É um item assim que Para remédio Munição Ah Vale aí Legal Um monte de coisa aqui para trás Primeiro isso Óbvio Um monte de coisa Ah Ah E Amostra também não dá para deixar Depois eu pego a mochila Vou pegar esse aqui Ah 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 E Ah 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 Mostra O filho da mãe soltei na outra. Tá, depois pegue essa mochila aí. Ótimo. Ele quase subiu, tá vendo? Então, pra ele vai ser mais facinho daqui a pouco, né? Chegar líder consultor. Aí nós teremos uma maneira aí de upar a torre do atirador, né? Vai ser bem necessária pra nós aqui nesse mapa, né? Nessa comunidade. Nós estamos bem precisados disso aqui, né? Não adianta também passar só com sofrimento, né? Sendo que você pode articular pra ter um líder consultor, né? E ter, né? Essa vantagem, né? Digamos assim... Um pouquinho mais de facilidade. Acho que é esse o termo que eu gostaria de utilizar. Vamos ver aqui. Eu vou usar essa arma aqui. Vou pôr nele. Comerciante ambulante. Mudar. Esse camarada aqui, apesar de tudo, é o nosso especialista em computação, mecânica e computador. Nós não temos médico, viu, gente? Estamos urgentemente precisando de médico. Então, já sabem, né? Antes que o dia escureça completamente, né? Que chegue a noite. Vamos ver aqui se tem muita coisa pra vender, né? Que aí já complementa pra... É, cara. Tá feio o trem aqui. Tá feio. Pra quem começa do zero, tá sempre, né? Vou deixar o bilhetinho. Eu não vou vender, não, tá? Dá uma olhada ali. Comerciante. Não custa nada, né? Olhar se tem alguma coisa útil pra nós. Porque, assim, comercializar, pessoal. Você pode fazer comunidades, né? Como a gente fez, né? Uma... No crafting, no loot, só, né? A gente fabricou tudo que podia fabricar. E só comprou aquilo que não dava mesmo, né, gente? Que não tinha condições. Deixa eu ver. Ah, esse aqui já subiu a potência dele. Muito bom. Menos 20 de saúde, viu? Debilidade. Só que esse é legal o reconhecimento do rádio. Eu vou tentar usar agora pra ver se... Tá. É. Leve e leve, né? Bom. Eu vou pegar um desse aqui, galera. Mas, olha... Vou falar bem a verdade pra vocês. Eu sei que pra esse carro aqui, eu acho que ele é o médio, viu? Não vai adiantar muito, não. Mas, tudo bem. Vamos deixar ali em casa. Estranho, misterioso. E aí, gente. Tá meio longe, então deixa quieto. Achar uma norma, já posso tunar, né? Que ela é kit-leve. Vamos colocar aqui. Isso. Exatamente isso que eu queria. Sair. Entrar no carro. Qual que é? Amostra de carne zumbi. Deixar aqui. E vou pegar mais esse lanche. Pena que não dá, né? É, beleza. Vamos lá. Será que eu... Será que eu... Acho que ele tem que pegar um molotov, né? Eu tô sem nada, assim, viu, gente? Mas... Vamos nessa. Vamos nessa. Tomando oficina. Tomando oficina. Vamos abater nesse... Nesse núcleo. Eu acho que aqui pode ser qualquer lugar, viu? Pra desmembrar o braço. Vamos ver. Qualquer lugar, tá? Precisa ser lá onde ele falou, não? Carro que talvez fosse uma boa opção pra tunar também, mas... Eu gostaria de uma norma. Mais a norma por causa de porta-mala, essas coisas. Vamos lá. Vamos lá. Esse carinha aqui... Vai me complicar. Ah, vocês morrem de preocupação com a infestação? Só que vocês não ajudam, né? A diferença é essa. Gostaria também de ter só a preocupação com a infestação, que nem vocês. Eu só encontrei uma horda de mortos mortos. Vê? Oh, não. Oh, cara. Vá. Não vou perder meu tempo, que trouxa. Isso é tudo por isso, Plaguehardt. Agora podemos começar a segurar essa área de verdade. Isso. Isso. que está perto. Os bachos mortos estão vindo de todos os lugares. Eu vejo um screamer. Isso parece muito ruim. Cara, eu não sei onde ele spawnou esse bicho, não. Vai. Caraca, mano. Você viu, cara? Como o screamer me pegou ali. Eu não vi ele chegar, não. Nossa, todo mundo machucado aqui, hein. Dureza, bicho. Dureza, vamos lá. Legal o que dá aqui. Nada. Ah, eu não deveria bater, né? Eu estou precisando... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Dcąco. Bom, 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 bom. Tô com muito pouca vida, né? Olha, 31 Arrancasse os dois braços daquele bichinho ali Eu já ia pra casa 9, velho Bom, eu vou pra casa Que eu tô dando mole aqui, né? Lá eu corto mais um braço Sem desumir Vamos lá Então vocês viram, né, galera? É arriscado Jogar com esse pessoal Tudo quebrado aqui Não é à toa que às vezes a gente faz aí gameplays Com pessoas com melhores atributos, né? Porque é necessário Se faz necessário isso Porque Eles Eles dão uma sobrevida, né? Então Você tá jogando em níveis mais difíceis Você aguenta um tapa, dois a mais Um agarrão Ali, ó Esse cara aqui Ele tá ótimo, né? Você viu, ele tem a potência Enfrentou o feral e tal Mas bastou um gritador Aparecer do nada Eu não vi ele, né? E Simplesmente Quase acabou com a raça dele Normal Normal isso acontece Eu nem tinha visto ele, cara Agora A gente tá longe da nuvem, né? Aqui fica uma maravilha, né? Fica bem Bonitão Assim Vamos lá Vamos tentar completar a missão Que ele vai dar Então Vem, vem Bate nele não Ah, acho que eu parei longe demais Vem cá, meu Foi só um bracinho que falta, vai Ó Ganhamos isso aqui Pelerigoso, né? Mas beleza Deu certo